Atenção amigos clientes Atenção amigos clientes Olha aí o Natal chegando, vai comprar um presente pra sua criança? Vem pra cá, na Betel Utilidades também você encontra o presente ideal do seu filho e pra sua filha Betel Utilidades, é promoção a 50% pra você em toda loja Vem pra Betel Utilidades Esse mês de dezembro, na loja Betel Utilidades Tudo, mas é tudo mesmo Com 50% de descontos É isso mesmo que você ouviu Esse mês de dezembro, toda loja Betel Utilidades Pela metade do preço É o aniversário mais top que você já viu Aqui na Betel Utilidades você encontra utilidades pra sua cozinha Vem agora aproveitar a super promoção É 50% de descontos pra você Toda loja até o dia 24 Continua a promoção no centro da cidade Aqui na Avenida Castelo Branco Betel Utilidades, o shopping da família Aniversário loja Betel Utilidades O shopping da família Na Avenida Castelo Branco No centro da cidade